Bom amigos, depois da classe e competência da Gisele Chauri, assessora comercial, faz parte da competentíssima equipe de assessores comerciais da Savaralto aqui em Porto Alegre. Savaralto que aliás tem suas filiais aí pelo Rio Grande do Sul, são várias unidades da Savaralto. E nós estamos aqui na parte prática do classe A. O classe A que eu retomo, o classe A que eu já rodei com ele, na cidade de Porto Alegre. A avaliação aqui vai ser somente urbana. Nós estamos passando por uma pandemia difícil no mundo, vocês todos já sabemos, não é? O estado de espírito meu não é o mesmo. Quando eu peguei esse carro pela primeira vez, alguns meses atrás, o teste foi feito lá por dezembro, por novembro, mais ou menos novembro, dezembro. E eu me recordo que o meu estado de espírito, claro que mudou, claro que eu estou esperançoso, claro que eu tenho esperanças que todos nós temos, uma crença em dias melhores, que a ciência, a fé vai resolver. O meu negócio aqui é falar sobre o classe A. O classe A que desde o primeiro momento que eu testei esse carro, eu gostei do carro, é ótimo retomá-lo agora. E claro que é uma avaliação, como eu disse, contingenciada por essa série de fatores externos que estão afetando a todos nós. Mas é bom ter um carro bom nas mãos, é ótimo. Porque o classe A, desde que foi lançado no mercado mundial, no mercado europeu, no primeiro semestre de 2019, ele só recebeu elogios na imprensa especializada, primeiro da Europa, depois dos Estados Unidos da América, Austrália. Os jornalistas que testaram o carro gostaram do classe A. Então eu faço coro a esses especialistas, também afirmando que o carro é realmente um carro que surpreende. Primeiro porque é um carro que tem um motor de 1.300 centímetros cúbicos, um motor turbinado, pequeno motor, mas com 166 HP. Eu acho que esse é um mérito da Mercedes-Benz, que tem uma tecnologia de ponta realmente, consegue extrair uma cabalaria de 163 HP, um motor tão pequeno, de 1.000 e, aliás, ele é 1.3, né? É impressionante porque o classe A tem um motor turbinado, 1.6, com 156 HP. Vem um motor de 1.3, que tem 163. Vocês veem também a evolução constante da engenharia da Mercedes-Benz. E isso se nota na capacidade de reaceleração desse carro, que é verdadeiramente impressionante por ser um motor 1.3. Há um conjunto aqui muito equilibrado entre este motor e um câmbio de 7 velocidades, dupla embreagem, pedal shifts nas laterais do volante, porque necessita. É um carro que também pode ter uma tocada esportiva, desde que, ó, que existam condições, não é? Claro que nas limitações do trânsito do Brasil, onde tudo é perigoso, a cidade é perigosa, a rodovia é mais perigosa ainda, você sempre tem que estar em mente que algo pode acontecer, não? Então é bom sempre a contenção e pé leve, pé direito, sempre leve, né? Quanto ao classe A, ele é veloz, ele tem ânimo no trânsito urbano, ele é muito rápido nas suas reações, isso aqui permite que o carro tenha uma agilidade muito grande em meio ao trânsito. Se você quiser uma, como eu disse, se você escolhe, quiser uma tocada rápida, é sobre sua responsabilidade, né? Tem que pensar também que existem as regras do Código Nacional de Trânsito a serem respeitadas, né? Mas ele tem uma retomada que realmente me impressiona. A partir de 1.200 giros já começa a aparecer o torque deste motor de 173 HPs, e depois o torque é linear, ele sobe sem nenhum vácuo na aceleração, ele sobe tranquilo, o que também suaviza a rodagem. Repara, olha aqui, eu estou 2.000 giros, 60 nomes horários aqui, né? E outra coisa que me impressiona é a excelente estabilidade lateral e esse controle direcional que você tem sobre esse carro, porque ele tem a mesma plataforma excelente, que é a mesma do classe A hatchback, que é um carro esportivo, de alma esportiva, é um carro de alma esportiva, o classe hatchback, e essa plataforma tem um excelente nível de rigidez torcional. Ou seja, ela não, ela ignora as irregularidades do terreno, não totalmente, não existe carro que aguente os argumentos do Brasil, é de tudo, obstáculos na pista, essas marcações de pista que são elevadas, geram problemas para os pneus, para as suspensões, são as depressões de terreno, buracos, mas ele vai muito bem, pisos irregulares ele ignora, pisos irregulares leves ele ignora. Agora, você tem que se acostumar nesse sedã, que é um sedã familiar, ele não é tão família assim na tocada não, né? Porque ele tem um esterço muito preciso, uma direção um pouco mais pesada com aquilo que a gente está acostumado com carros familiares, que em geral tem uma direção mais leve, com resistência elétrica, evidentemente, esse já tem uma direção um pouco mais pesada e muito direto, o esterço é direto. Esse aqui eu me adaptei rapidamente, vamos citar agora a ergonomia interna, que é ótima, e um outro ponto positivo, esse carro é um sedã autêntico, ele tem o porta-malas bem marcado, onde cabe 420 litros de carga, e o teto é reto, ele não tem uma caída, isso torna o vidro traseiro extremamente amplo, é impressionante a visibilidade que se tem nessa traseira. Praticamente ele tem um ângulo morto, claro, tem a terceira coluna, que vem a ser uma coluna um pouco larga, mas não chega a tirar a visibilidade, você também tem, além do retrovisor interno, você tem os retrovisores externos de bom tamanho, bem que dão também, ajudam numa visão periférica surpreendente, surpreendente neste a sedã. Isso é muito bom e significa segurança, significa uma condução, um alto nível de segurança ativa, eu acho a visibilidade algo importantíssimo, eu jamais colocaria película preta no meu carro, de jeito nenhum, isso é um absurdo, é um abuso no Brasil, as pessoas querem se esconder e esquecem da sua segurança, que estão tirando 50, 60% da visibilidade do automóvel, esses vidros claros aqui são ótimos, mas amigos, foi então essa circulada com vocês, não é como eu disse, um ambiente não muito favorável, ambiente não da cidade, mas do espírito de todo mundo, que não está muito bom neste momento, e a gente tem que manter o espírito em alta, a esperança que tudo, que a gente supera esse momento, eu realmente, olha, foi uma massagem no meu ego e no meu espírito, ter pego numa manhã da semana, numa cidade semivazia, isso é muito ruim, é muito triste, uma Porto Alegre que sempre é vibrante, e testar um carro com a qualidade desse A Sedan, esse novo Sedan, que passa a ser o menor carro, em tamanho, é o carro de entrada da Mercedes-Benz, mas que entrada, hein amigos? Se carro de entrada é isso, ora, realmente os consumidores do mundo estão privilegiados. O programa prossegue, nós ainda temos coisas interessantes para mostrar para vocês, aqui em Motor Show. E aí E aí E aí